Atividades escolares são essenciais e a retomada das aulas presenciais foi definida de forma gradual. A prioridade no retorno será para alunos com dificuldade de aprendizado ou acesso ao conteúdo oferecido na plataforma Google Sala de Aula. O ensino passa a ocorrer de forma híbrida e a decisão de enviar os filhos para a escola é dos pais, pois não há obrigatoriedade para o retorno que só vai ocorrer em regiões de bandeira laranja e amarela. As escolas devem receber metade da capacidade, respeitando regras de distanciamento, uso de EPIs e seguindo orientações de higienização pessoal. Em cada escola foi criado um Centro de Operações de Emergência em Saúde para Educação, que fará acompanhamento de prevenção, monitoramento e controle. Todos deverão observar e cumprir os protocolos, evitar aglomerações, usar máscaras durante todo o tempo, exceção durante o intervalo para o lanche.